A capital comemora no dia 22, sábado, o Dia da Paz e da Conciliação. A data vai ser marcada com atividades culturais, beneficentes, ambientais também, das nove da manhã às quatro da tarde, bem ali no Lago da Alfândega, no centro. A ideia é sensibilizar as pessoas com ações que possibilitem estender mesmo as mãos a quem precisa tocar o coração de mais gente no meio de tanta arte. O Dia da Paz e da Conciliação em Floripa foi instituído em 1º de setembro de 2022. Esse é o primeiro ano em que a data é comemorada aqui no município.